Só na lacragem. Tá bom? Ué, vai responder agora. O que, homem? Só o que faltava, não. Tá me ouvindo? Tô, opa. Porra, caralho. Tá. É pra lascar. Agora que eu tô só a capa da gaita. Também. Eu saí do jogo agora há pouco. Eu fiz 1500 km de carro das oito da noite de ontem até as oito da noite de hoje. Acho que tá bom, não? Tá uma... Vou só. Uma desgraça. Tá meio longe. Vou buscar meu carinho. Vai me chegar a 1000 km? 700 e pouco. Tá aí. Ah, sim. Quem de volta, né? Não dá pra chegar lá, não? Vai nessa casinha aqui, pega o carro e vou. Vai que dá pra chegar, não é que não? Não. Ai, quem disse que dá pra chegar, velho? Ah, que desgraça que não vai chegar. Tem um cara que contou aí, ó. Não, só apagando a arma e... E eu queria um carro. Então eu vou cair contigo, eu não tenho o que fazer. Eu queria um carro. Eu vou chegar lá um pouquinho. Os caras vão cair nas casas aqui na frente, eu acho. Poxa, parece a casa do Aranjal essa daqui. Que? Agora que eu quero ganhar uma partida hoje. Eu preciso chegar em 2 top 5. Só ficar só... Oxi, tô de capa 2, mano. Ficar nesse negócio de só fazer kill, só fazer kill. Meu cadê tá aumentando, mas... Compensação lá, as vitórias é foda. É que tem um filho a 2 e... se tu quiser. Já tenho, já tenho. Não sei se... Pegou a bike. Eu não peguei ela de dentro antes. O cara tá ali na frente, hein? Bora sim, bora. Tem mira aqui. No galpãozinho que tu passou. Não. Tem uma casinha aqui do lado. Quero me limpar de nada. Tamo lá no laranja, onde os caras estão? Bora. Mas que não vamos é o quê? Tem coleto 2 aqui, já tá no coleto 2? Já tô com 2. Tem uma bike aqui também. Agora tô indo a pé. Então bora, poliglota. Pô, você é o exercitador. Progrodita, só. Eu chego no silêncio, só sou o lateiro. Aí, a bike que faz zoada? Só se não botar óleo, porra. Dá pra ouvir pra caralho. Essa tua aí que tem esse Kamishimana aí, velho pra caralho. Ah, mas eu só não boto um óleo faz uns 3 anos só, pô. Tá tranquilo então. Tem um retentor sim, ainda confia. Uhum. Ainda pode vir longe. Caralho. Meu amigo, dá pra não ir lá que carro faz. Liga o motor, aperta a Z. Ah, vai amigo. Vai tomar tiro. Tira o que eu vou andar nos caras. Nem aqui então. Dá um cair aí? Não. Nem aqui. 8x aqui pro seu pai, ó. Papai quer. Eu tô com uma 6. Eita. Só me parta a minha... A BMR ou a Sniper. Se eu achar uma BMR sobrando aí, eu quero. Beleza. Aqui, ó. Vamos lá pra desta. Bora. A 8x tá naquela casinha aqui, ó. Ah, beleza. Nós tamo indo encontrar a da safe. Então, não dá pra pegar os caras. Oxe, já cataram a 8x já, um milho. Fica, pai tá numa das casinhas aí. Não manda uma uma na outra. Ah, não tá aqui. Vou lá, vou lá. Carai, o escorpione. O bondinho passando aqui em cima. O bondinho só anda se alguém utilizar? Não, ele fica rodando direto. Aí, beleza. Aí, eu achei uma SKS. Aí, o papai estourou. Vou pegar um bondinho daqui a pouco. Hoje, a minha meta é pegar um bondinho, pô. Ó, arregador estendido de DMR aqui pro céu. Eu quero. O cara tá lapiando, ó. Tá aí na frente. Já tô indo. Eu já tô pronto, já. Achou empunhadura, é o que eu preciso. Pronto, esses verdes, eu acho. Acho tá no verde da frente. Ah, é verdade. Por que tu não corre mais rápido? Vou fazer mais barulho, né? É porque eu quero fazer barulho, né? Que é pra ele me escutar. Eu quero é treta, mano. Tá aqui dentro, barulho. Tá em cima. Não tô vendo. Eu só acho que tem o espaço aqui. Tá em cima. Não tô vendo. E aí, mãe. Vou fazer logo a ideia lá. Não, ok. Tem umas outras aí que tá pega, velho. Tô surdo. A passageira tá aqui não. Não, não tá mesmo. Acho que deve ser. Achou? Ah, não. Não. Vou pegar algumas coisas aqui. A granadinha. Só pegando até murchar três aqui pra você. Já tem. É isso, papai. Tem kit também? Tem bilico? Eu lembrei aqui. Ah, esse mapa aqui tem autodev. Eu esqueci. Verdade. Agora tem autodev. Podia ser que ele tava de autodev. Porque aqui tem um loot necessário pra CD. Aqui tem dois aqui fora, ó. Pronto. Então esse loot aqui dentro era do passeio dele. Ele tava de autodev. É, tem carregador extendido. Tem coisa tudo aqui. Ah, é isso mesmo. Ele tava esperando o cara do Comeback. Peguei a M24. No grale. Tô full. Cara, eu também. Tô muito bem, inclusive. Aham. Bastei matar um cara. É, eu não fiz nada. Fazer assistência. Já tá tudo bem. A única coisa que só faltou só, agora é só... O veículo. O veículo e a almofada da DM é só mesmo. Nath, tu passou por cima de uma lá atrás, tu tinha que pegar? Nunca quis pegar o galpão lá atrás, ó. Mas é pra lascar, né? Tenho certeza que tem. Eu não vi, né? Tu passou por cima, cara. Eu pensei que tu tinha. Eu vou catar o carro, Fernandes. Pô, beleza. Então eu vou lá pra buscar. Porque se eu achar um amigo... Não daquele galpão lá, eu tenho certeza que tem overdose. No grale. Eu vou andar com a arma na mão. Se não dá merda. É, é mais prudente. É que o vote meu fica andando aqui sem a arma na mão e tudo. Nada parece um cara, eu tomo um rajadão. Já acontece. Só dá aquela rasgada. É, só medo. Não. Meu amigo, pra cá não temos veículo. Até onde a vista alcança. Nada. Achei, pô. Fiquei. Fantacidade. Aqui tem spawn de veículo, hein? Então, podemos saber que do lado do posto de combustível tem veículo. No grale. Essa BZ eu quero. Achou a roupada? Não. Uma granada BZ. Cara, tá aí com certeza, velho. Tenho uma absoluta certeza que eu passei por cima de mim. Tu viu? Foi uma cartucheira, viado. Eu acho. Cara, eu não sei. Eu passei por esses primeiros aqui. Foi nesse primeiro mesmo. É uma cartucheira. Ah, velho. Mostra, bora. Aqui, isso aqui tu vem, ó? Já. Porra, mano. Eu tinha visto um bagulho, velho. Agora fiquei puto. Olha aí. Papai de lixo. Get out. Thank you. Caralho. Por que tu matou as coisas no botãozinho? Não faço ideia, vai. É, por que tá. Deixa eu pegar. O piloto pra acionar a dirigir, homem. É, você não tem a manha, não entra não. É. Isso aí, velho. É, o carro que não quer acelerar, velho. Vai mais pra esquerda, homem. Olha a linha pontilhada. É direita. Meu amigo. Vou ter que amarrar uma filha no seu braço. É o jeito. Tá com fita rosa? Claro. Caralho. Que carro bosta, velho. Rapaz, não alcança o gai, não, velho. Acabou. Ele tá no shift. É que nós estamos na parte mais longe do gás, por isso. Mesmo assim. Marcado. Visto o índio. Agora ele pega. Agora ele pega. Vai vira de boa. Meu Deus do céu. E nós vai pra lá. E vem pra cá. Matheus, se tiver gente. Ixi Maria. Meu amigo. Meu Deus do céu. Se tiver gente tá aqui. Vem pra cá. Porra, tem nada. Que susto, velho. Achei que tem um cara aqui. Cara aqui. Aham. Eu jurava que eu tinha escutado um psiu. Um psiu, tá ligado? É o DG? Upsit? Não é isso. Eu achei que alguém tava dando psiu pra me pegar pelas costas. O compensador DR aqui, ó. Já tô. Eu tô full, pô. Só falta só o que eu disse mesmo. Tô tentando catar esse negócio pra você aí. Vamo catar. Vamo catar a bundinha. Ai, monfada. Ai, monfada. Eu tô BZ, velho. BZ é bom pra espantar os caras de trás das pedras. Nossa, é bom demais da conta, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Falei pra você que achar. Quando disse a tu, pô. Almofada coronha. E respeita, porra. É isso mesmo. É coronha. Coronha vírus? Isso mesmo. Caralho, mas tu tem... Que? Não, o moço aí tem uns trocadilhos da porra, velho. Ah, trocadilhos do caralho. Trocadilhos do caralho. Trocadilhos do caralho. Caralho, o bicho é... É, achei dos trocadilhos, porra. Eu queria saber onde é que tá o carro, isso assim, aqui. Achei. Caramba, bicho. Eu quero subir aqui na causa. Causa ganha. Vambora. 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 Mas eu vou pular de uma vez, velho. Poxa. Eu boto a esquina do meu carro e ele fica com a calota atrás e na frente tá só a jante. Carro velho, cão. Carretão velho que tu pega nem aí, pô. Só pega a calota atrás, pô. Lá da frente já quebrou tanto encostar no meu fio. No meu fio, tá só o risco. Ó, o Comis e Bebs chegou, voltou ali, ó. Ó, o Avião do Comis e Bebs. E é isso. E acabou o Comis e Bebs. O motorista também tinha que conseguir botar só a cabeça pra fora, sem arma, quando apertar. Não, mas se for um cabeção, é só pra tomar tiro mesmo. Não, pra conseguir enxergar pro lado, né, velho. Ah, sim, entendi. Por isso que eu tenho tiro pra cá, vou pra cá. Lá no bondinho, na direção do bondinho. Tomou lindo. É lá mesmo. Olha, desce não, e pra smoke. O chupo, Embarca aqui tem indo pra lá, ó. Foi pra dentro da smoke. Vamos lá? Bora. Bora, bora. O cara chegando nas costas de moto. Uhum, eu te cujo aí. E aí já me acertou um, vagabundo. Misterião. Posso poder até smoke atropelar se tiver gente. Não tem mais. Tem, tá atrás do, 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 do negócio vermelho. Desse pilar vermelho aí, como é. Ah, agora a smoke tá na frente. Ih, minha granada não foi, não. Ó o cara vindo de moto aí. Vindo de moto aí. Olha a moto aqui de lado, a moto aqui de lado, bárbaro. Cara, tá dois caras na moto. Um semeei muito um. Miei muito o outro. Aí tomei de um outro. Derrubei um. Pronto, o outro tá muito meado também. Tá todos dois meados. Calma que eu derrubei, calma que eu derrubei, calma que eu derrubei. Fique, fixe, fixe. Tem cara vindo aqui pra cá esquerda. Fique, fixe, fixe. Ó, pai tomei logo um. Dois cá pra mim. Eu vou fazer logo a galá. Vou fazer molotoss. De foda-se. Tem cara vindo da esquerda também. Da direita. Desgraça. Eu to rilando aqui. Os caras já correram. Tem cara chegando na pedra de trás. Na pedra de trás, bárbaro. Eu ando as costas. Aham. Tô correndo daqui. Tô tomando tiro pra tomar tiro de todo lado. Olha os caras aí atirando. Eles se acharam. Uhum. Ah, no bondinho, porra. No bondinho, bárbaro. Deixar chegar aqui. Pera aí. Tô aqui até de pilar. Chegar no bondinho, eu arrocho. Bloqueei um. Linda. Que foi o joelho aqui do bondinho. Então... Tamo de pé na patroa. Ah, tão-se. Tem cara chegando aqui, bárbaro. Na esquerda. Ah, tomei. Tomei. Eu errei, eu errei. Mentira que eu joguei a BZ, mano. Boa, over. Morremos. Não, muito. Eu achei que era smoke, velho. Impossível que eu peguei no soberano. Ah, amor. Vai tomar no boot. Tu morreu também? Morri, porque eu tava... Eu tomei um TNM24, aí fiquei com medo da metade da vida. Não, é impossível, cara. Então, mano. Pra que eu peguei essa BZ? Porque eu fiquei seco pra pegar a BZ. Dropei granada e tudo. Só pra pegar ela. Aí, por ela mesmo eu morri. É, foda. Caralho, eu só dei 4 de dano, velho. Com o TNM24, como que o TNM24 dá 4 de dano, cara? É porque eu meei muitos caras lá, porra. Porra, mas é o TNM24, caralho. Tinha que ter rasgado, cara. Mas só deu 4 de dano, eu não tô achando só 4. 4 deu dano, eu não tirei muitos 4, mano. Eu derrubei o cara, velho. Caralho. 4 de dano, velho. Agora a gente vai cair aonde? 4 de dano, velho. 4 de dano, velho. Agora a gente vai cair aonde? Eu queria conhecer o mapa de um outro lugar que eu não fui ainda, na verdade, tá ligado? Oxentei, tem aqui ali, tem trica, tripa, vila, não vila, já é conhecida, é porque só muda de lugar. Ele é conhecida, mas aqui ó, craquinha aqui é novo, ó. Aonde tá aqui, né? Esse barracão aqui tem assim ó, no meio dessas pontes aqui, esse caralho aqui embaixo, ó. Sinceramente, isso aqui é outro VikingD, que o VikingD não parece nada, velho, com o VikingD antigo. Não, 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 nada, trocou tudo, trocou tudo. Trocou tudo, trocou tudo. Até o tamanho do mapa, 8km, era 6km. Não, o tamanho do mapa, onde tá as coisas, o Combine era no meio do mapa, o Observatório não tinha. Tio Clodina era aqui embaixo. Cosmodrome era mais pra baixo. Cosmodrome era mais... Cosmodrome era ali no que era o Lavene. Era. Que tinha até uma montanha aqui do lado de Cosmodrome que dava um caralho. A vila era aqui pra cima do castelo, na esquerda aqui. Era, era bem no meio aqui do mapa. Aham. Cadê aquele outro? Tá faltando uma cidade aqui, ó. Que começa no T, tá ligado? Né, esse Try e... Trevo, 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 trevo. É, trevo, é isso aí mesmo, trevo, sei lá. Pode crer. Trevo e tirada. Tiraram o trevo lá, tiraram aquela igreja. É um baita de um lago aqui agora, cara, ó. Mas tinha um lago também do outro. Eu quero conhecer o lago, eu quero conhecer. Ah, não. O outro era o rio, né? Que descongelavam sete pedaços. É porque também nesse mapa agora era... Antes era todo de neve. Nossa, 1400 de ping, eu não tô nem caindo. Tá, porra. Ping top, 400, 600, 180, 112, 91, estabilizou, 68. Vai estabilizar, vai estabilizar. Vai vir no galpão, vai atacar melhor que eu. 1400 de ping é foda. Vai vir no galpão, não? Me vá na casa, vai. Isso. Ah, tu tá nesses galpão aí. Eu tava vindo lá do laranja, velho. Puta merda, mano. Calma, eu tô sem ficar aí com a arma já na mão. Ah, tu tá sem, mas eu quero cair contigo, cara. Eu quero jogar contigo. Caralho, mano. Eu não sabia se você tava tão sentido assim, não. Eu sou parceiro. Tem que entender isso. Desculpa aí, moço. Tô com o Panzer já, relaxa. Tá bom. Panzer de Mine 24, é o que eu preciso pra ser feliz. Tá bichão, tá aqui do meu lado já, a galera. Só tô sem colete. Cadê os caras? Aqui, ó. De lado. Caramba. É aí que eu tô carregando tudo. Não achei um colete doido ainda. Tá naquela casinha ali os caras? Não, nessa casinha mesmo não. É só nessa direção, tá ligado? Que eu marquei. Que eu tava bem perto, eles não tão longe não. Viu, cara? Perrubei. Boa. Derrubei, derrubei. Deu azul, cara. Caiu direto? Não, tem outro dentro. Não, caiu aqui, ó. Aqui, ó. Tem outro dentro, tem outro dentro. Tá do lado de fora. Do lado de fora, barba. No muro. Tu caiu? Não, né? Não, não. Tá, tá dentro. Lá dentro, lá dentro, lá dentro. A gente tá saindo por fora. Sai na esquerda. O que é isso, velho? Ah, eu tava, eu tava, eu tava, não tinha a visão do cara. Ó, a vida do cara, velho. Gosteira que deu a vista, o tanto, mas... Eu acho que eu só caí desse jeito que eu tava sem colete, pô. Deu tempo nem de expressar direito o cara. Não deu nem dano, né, velho? Eu dei 33, dano de pistola só. E deu o meu carnavazo, podia ter finalizado, velho. Não finalizei. É por isso que eu gosto de finalizar, acho que nunca dá certo de não... É, o cara não finalizar só dá errado, pô. Ou vem alguém e toma, ou o cara morre pro parceiro. Quando a pessoa não finaliza. Caralho, que que eu abri a caixa de G-Coin? Nossa, quanta caixa de G-Coin tem que abrir aqui, velho. G-Coin é o BP. Acho que é BP, sei lá. É BP, pô. Vou pegar só um pouquinho de coffee aqui. Deixa eu criar uma roupa aqui que eu ganhei, que eu ganhei e achei legal. E aí... Não ein бал e aí... Obrigado. 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 É pra correr de menino mesmo, velho. Tá jogando bola e jogar em cima do telhado da cara dos outros. É pra lascar mesmo. Olha, ela nunca não mata. Não caio em cima do telhado. Vamos lá, saideira Yes Olha, vai correr de menino mesmo Eu brincando de bola aqui Chutei cair em cima do telhado do negócio Pô, você tá muito potente Caralho, mano E ficou lá mesmo Vai esfriar o furo Uma bolinha de neve Lavei Pode sair, tá aí Vou te seguir aqui Só tô pro viagem mesmo Me chamando Vou cair mais lá pro final então Vou além de novo Vou cair logo no começo Vou cair logo na beirada Vou cair logo no começo No grau Vai cair onde? Cair aqui no Logo no supermercado galpão Que é pra já ir matando do começo Se eu achar colete dessa vez, né? Quando eu acho arma, eu não acho colete Quando eu acho colete Eu não acho arma, é incrível Quando eu não acha nenhum dos dois Eu acho pra mim 24 É o cara aqui, ó É na casa que eu marquei, exatamente Lá na igreja Beleza Ó, eu já achei uma almofada, uma mochila e dois energéticos Posso ir pro palco? Posso, bora Vou tacar uma latinha nele Ele decide puxar na cabeça dele Esse quer ver não matar O que é isso? Se quiser Tá armado já? Já, bora Ó, o palco quebrando aí Top Só falta empunhadura agora E o resto Já tá empunhadura agora Aí, achei o capo que eu não tinha Porém, ó Tem por trás aqui, coração Pô, bora Tô indo contigo Se for ruxar a hora é agora Se for ruxar a hora é agora Porque tem 30 segundos pra morrer E ainda ir pro come back Ah, eu tô aqui Ó, quebrou o vidro Eu tô tendo aberto Entrei Tô vendo onde foi quebrou Tá vindo pra cima da igreja aqui, velho Ah sim, tá pra esse lado aí Ou, tá aqui comigo, bárbara Poxa, a gente sumiu? Ah, véi, não Tô quegrado aí É, na mão, véi É, é foda É, tá ajudando aqui mesmo Mentira, mano Como é que ela leva esses tiros tudo Eu quero ver a vida deles Caramba, mano E eu ainda atirei primeiro Como é que vai sair desse? MP4 pra beril, cara Ou, quer dizer, M4 pra beril E eu Foda Não, e eu de colete 3, cara Só deu 80 de dano Tá tudo pelo menos deu dano, não, nada Quando eu fui voltar pra ter agudar O cara tava nas minhas costas Também, pelo menos só pelas costas Tem que jogar mais 2 minutos Quase Assim, bueira Não, agora eu só tô ganhando só Medalha de surrado Ah, em 356, tô quase Ceifador, o que é isso aqui? Tá molesto Só em pegar 10 já tá bom Já Ceifador Matar 7 caras na partida competitiva E tem Tem isso aí, não? Eu também não tenho não É o que apareceu ali na partida competitiva Eu só tenho os de matar 5 Os de matar 5 eu tenho uma penca De trivela De trivela Hoje eu tô meio lento É, eu tô Muito cansado, cara Eu tô muito cansado, na verdade Eu tô meio lento 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 Entra, não fala nada, só pode ser que é o verme do Haroldo Tô louco, de vinhão Vamos pro lodo, vou pegar uma aquaroldo Já tô saindo já? Cara, faz tempinho que a gente tá aqui e já que você não tava e eu vi só a capa da gata Falei, pô, os carnaviar lá e cargadinho Das oito da noite até oito da noite Tchau, caramba da gata Não, vem, vem, vamo homem Tô tentando fazer com um Tô tentando fazer com um Vem Haroldo, vamo jogar uma só de rombodeu, vamo sair Vamo, 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 rápido, rápido Vem, meu, já apareceu aqui o vikendes aqui do Paraguai Pensei que tava aí, eu quentei pra jogar uma com a Haroldo Vamo embora Quistei, quistei É que eu tenho dado uma saída Que boas Vamo, amanhã você tá nessa feira ainda Som rado Ah, o quarteto mesmo? Ah, pera, cara Ah, eu, né? Eu achei que era tu, pô, e tal É que realmente é, mas é você que é o chefe dessa vez Hoje eu tô estralando Tudo branco, meu Deus É que é bom que dá mais FPS, pô Mas eles otimizaram um pouco o jogo nessa atualização, né? Todos os mapas pra mim estão mais leves Estão mais leves agora? Pra mim tá rodando tudo melhor Vamos ver então Rapaz, não tenho o que falar não Que antes eu só rodava 80 FPS O meu roda 140, tá bom Caralho, a 570 tem que dar um caldo, né, cara? Vamos falar sério Dá, porra, dá Eu gosto disso na AMD Ela envelhece melhor que a Nvidia É, o bom é isso As placas aguentam mais tempo, parece, sei lá, velho É, mas elas são tipo mais robustas, pô Com o tempo vem, mas mesmo assim ainda dá pra desenrolar com elas Com a Nvidia Com a Nvidia parece que com o tempo que se passa a bicha Com o envelhecimento fica pior É, vai perdendo até a eficácia também da bicha Essa bichinha aqui já rodou, hein? Qual? Essa plaquinha aqui de vídeo Qual é essa placa aí? Era do barbo Ah sim, essa é a 570? É? Caralho, tá dando tudo isso Porrada, hein? Não, e o pior é que essas placas, dá pro cara achar elas no AlexPlace baratinha, né, viadu? Uma 580 é 400 conto no AlexPlace É, é Quanto? 400 real É, é o que eu paguei, né? É, porra Paco barato, hein, Haroldo? Peguei, é, velho Tem uma 560 ainda também, né? É Mas essa aí, é melhor que a 570, que a 560 É, bem melhor É, bem melhor Eu guardei a outra pra tentar montar o DCA Claro, pô, tá certo Pô, eu tinha um, eu tinha uma RC3060, porra, ainda dava pra jogar pro BG, cara Eu ainda, ainda me impressionei quando eu fui vender ela A RC3060 eu ainda tava jogando aqui acima dos 60fps, pô E olha que a RC3060 é antiga, viadu? Pra que eu paguei 120, 130? Porra, tá dando quase a mesma coisa do meu, como eu tenho 140, 130 É quase o mesmo poder de fogo da RC1660 Se não tiver igual Mas essa é a de 4G ou a de 8 a 570? 4 É 4 só, cara, e dá um caldo valendo Oxi, no grau Cara, eu nunca, eu nunca, eu nunca, tipo Eu nunca senti falta de nada jogando com ela, cara Então assim, nunca me dei fã na mão, de verdade Troquei por ser guloso, na verdade, só Por necessidade Nenhuma É o doidinho, é o doidinho que eu montando um PC só pra jogar o RC1660 Cara, é que apareceu um negócio dessa aqui pra mim, entendeu? Apareceu um negócio dessa aqui pra mim E eu queria essa placa que eu tenho agora Ah, e daí eu troquei por isso, mas se não Ué, essa placa que eu tenho aqui é muito baguá, velho Então Não, tô pra trocar o processador, trocar, fazer um PC bom pra jogar um jogo pesado, tudo bem Agora pra jogar o RC166060 é complicado Não, não é só, nem porque ele é leve, é porque ele tá ruim E pelo celular, o cara joga, pô, uma vez Tá foda, cara Não, e o cara quer jogar um The Witcher, quer jogar aí um God of War novo The Witcher é pesado? É pesadinha, tem muita coisa o The Witcher, né? Eu ganhei ele, não ganhei não, eu comprei na época Você pegou de graça, você tá maluco Não, não, eu comprei ele Não, mas na Epic Games tava dando uma penca de jogo De graça, pô, ano passado Eu peguei um bocado Ah, mas depois eu comprei lá Inclusive GTA GTA tem lá, eu instalei, mas não consigo jogar aquilo lá não Deus me livre Não, eu acho GTA bom Não, Warzone é bom, pô, Warzone é bom, pô, tá Pelo amor de Deus, pô, o Warzone tá puto É o Pastel e o Warzone agora É o Warzone, o nega prefiro jogar Minecraft Tá, capa, pigo É porque lá a movimentação é mais rápida, zé É, lá é, não é que é ruim, é outra pegada de jogo É outra, porque é muito bom Mas é pra quem gosta de jogo acelerado E eu já tenho, eu já sou mais o cara do clube, entendeu? Eu sou o cara mais travado, então não adianta Lá no Warzone eu boto os botão tudo de jogar granada tudo um perto do outro Também? Sai tacando, escuta um barulho e tacar até a mãe Oxi, mas homem, eu saio tacando granada, escorregando, jogando faca, fogo, molotov Pegar, pegou É, e depois vou pro tiro Ó, passou um branquelo aqui na minha frente Tá, um coisa pra cara dele, ó Ele não tapa no guardeiro, correu Oxi, o alto não tá funcionando não Correu voando, garoto É um dia o viado que ligou, pô Ó, eles estão caindo lá no outro canto lá, ó É o que riu, eu tava apertando o shift pra olhar o redor Minuto, eu dei pro poder que eu dei que os botão dos blocos tão quebrados Tá bom, garoto Tá bom, garoto Vai trocar o teclado porque não tá funcionando, eu não tava apertando o botão errado Ai, me cacau toze Pra catar assim, igual o catar no... No, 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 no Cobigilite O pai tá on E roteando Tá no galpão aqui de lado, eu acho Com certeza Cheio arma Tá bom Só tinha duas Só tinha duas e cada um pegou uma Já tô indo pro galpão aqui de lado Tô nem aí ali Eu vou subir as escadas Por cima? Eu vou por cima Vamos junto Haroldo, vai pegar a arma Já foi Já foi, já foi ali no galpão de lado O bicho tá ligeiro É É Esse bison aqui É Pra que tá atindo, Haroldo? Eu não Eu não Ó, foi Tem um cara Tem, tem do lado de fora ali É É o cara Pulou De onde, ó De onde, ó Ali, ali ó É Bota É Bota Bota É Bota É Bota É Bota E aí 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 e agora fodeu para aí eu cheguei a vida do aru tá quase nada eu tô chegando e tava em cima o cara e também o pessoal como é que deve estar com o bezerro daqui meu amigo 3 aqui eu ia a sequência aí E aí E aí A sorte que o cara não tacou a bazuca, que ele tava de bazuca aqui. Vou assaltar o Barba. Não tinha nada. Acho que tinha um bocado de coisa aqui ainda, tudo que eu não tinha. Já matei um, não come se bebes. A doença é muito longe, as vezes. Poxa, o cara caiu só o bagaço. Dá para usar paraquedas aqui. O cara pulou e subiu de novo. Tchau. Vamos lá. Vamos tentar ser nem ágil. Bicho chega, pode atirar nos caras, eles caras estão na rua, meadaço. Boa, Arudo. Tem mais outra em cima, Arudo, em cima. Tá em cima da plataforma. E aí? Tô aqui o contor? Não é não, tô tomando um brilho que eu tô fudido, não tem kit, não tem nada. Não, mas é outro gente, se tu aqui o contor? Não. Ah, pô, então ele vai lá. Vem, meu amigo, que que é isso? Oxi. Tá atirando em mim. Vem, turrinha que ele pode aparecer em qualquer lugar, velho. Caralho, eu tô na safe aqui, velho. Eu vou grupar em algum lugar aqui, na safe. Tá. Ué, o cara tava com auto, auto death. Vai tacar mesmo, Bruno. Pegou capa ainda. Pesado, eu tô aqui na safe, vou esperar vocês aqui, tá? Eu sei, o negócio é que a gente tá na trocação de tiro aqui, pô. Não, desculpa, eu pensei que o hotel passava ali, mas não passa. Violenta, violenta. Só passa na safe, pô. Eu vou ter que achar um carro, hein? Então, eu tô voltando aqui devagarzinho, pô. Pra achar um carro também. Achar um kit é minha vida. Beleza. Eu tenho aqui, Arudo, vem cá. Vai tacar, poxa. Vai, né, né. Vai, né, né. Vai tacar, Arudo. Tem mais de... Oxi, tem uma squad inteira, Arudo. Só vai na rua aí. O que tá fazendo aí? O que tá fazendo aí? Ué, eu tô preso, homem. Eu tô aqui na frente, já na rua, aqui, pegando a moto. Então, pronto. Vem por baixo, velho. Vem por baixo. Oxi, mas eu tô tomando tira de todo canto, homem. Se eu voltar aí, eu vou cair. Vai não. Então, volta, velho. Relaxa. Tem um come back ainda. É. Tem minutos. Então, eu tô aqui na... Atrás de um... De um... De um negócio. Eu tô safe aqui onde eu tô. Não, não. Pula da moto não, viado. Tô... Morto? Não, é. Tem cara aqui do lado? Era pra ter ficado na moto, pô. Não era pra ter... Você ter ido junto comigo lá por baixo, velho. Não, homem. Eu tava do outro lado da rua. Como é que eu ia atravessar com todo mundo atirando em mim, homem? Diga aí. Era pra você ter vindo com a moto onde eu tava. Eu tava no corvo, no buraco, homem. Eu só subia e você vazava. Mas tu foi pro lado da moto, homem. Lá atrás. Ué, eu levei um monte de tiros. Não tinha... Não tinha vida, não tinha nada. Mas tu tava com mais da metade da vida, viado. Era só chegar onde eu tava, que ali não dava pra eles atirar, não, homem. Vocês tem camis e beck. Joga os dois juntos no camis e beck lá. Então, agora... Ah, fresco. Vocês que são brancos e se entendo. Eu sou preto. Então, vocês que são pretos e se entendo. A roda é branco. Vocês que são mistis e se entendo. Caraca, essa quer me complicar. Vocês que são black e white aí que se entendo. Vocês que são jing e yang aí que se entendo, pô. Eu não entendo. O avião voltando, já tô voltando já. Caraca, é sério? Sério. Dezoito, quinze, quatorze, dezoito. Tem que ir no papai tá que é sucesso. Só love. Tem SLR aqui, ó. Se eu sair vivo, né? Olha que safadeza. Sempre me joga longe a safe, bicho. É lá no Arudo. Vou dar uma carreira aí, Arudo. A safe. Maié, palasca. Aí tem um cara do meu lado aqui, ó. E eu matei o Leon no VLAG. É um negócio, eu achava a arma. Doze. A arma do VLAG é doze. Caraca, acredita no que o teu pai tá te falando. Vi, tem um cara aqui. Arudo, o Arudo tem que levar. Ixi, já atropelaram Arudo. Pra apagar esse, tô louco. O bicho tá querendo vir me marcar, véi. Mas é o Highlander mesmo. Não morre. Taca a porra. Esse cara não morre. Ali é meu ping. Meu amigo. O ping vem 30. Caceta, bicho. Era foda. O que eu preciso? Mais nada, na verdade. Só fui só apertar. Caralho, mano. O cara parado, bafo. Cara, é assim que os caras jogam no VLAG. Os caras são muito bom, véi. Não. Mas eu inclinava e dava um tiro de doze. Só arrancando sangue, homem. Ele não cai. Pra pegar o teu braço, pessoal. Esse que é o problema. Mas... Pra pegar uma... Uma bike. Caralho, eu consegui pegar uma bike, véi. É quase metade da mochila, pô, a bike. Meu amigo. Caralho, a minha munição tudo, véi. Já vou meter essa seringa aqui pra sair alucinar pedalando. A teringa tá na partida. Ataca o cabrão. Deixa eu ver... Tem que ir pra cá. Tem que ir pra cá. Tem que ir pra cá. Vai lá, bá. Vai lá, bá. Bota tudo em você. Não, não esperava menos. Muito bem. Tem que ir pra cá. Tem que ir pra cá. Tem que ir pra cá. E daí, ó. Aí. Boa, garotinho. Você tem aquele tiro, né? Não. Na minha tela, não. Meu Deus, mas saiu sangue, velho. Como é que não? Ó, pô, então saiu sangue na tua tela, que na minha não saiu nada, não. Tá doido? Errou, ó, na janelão. Aí, tá aí, arrancou sangue, de verdade. Miolos e tudo. Ó, o outro chegando lá. Cuidado, que pode ter mais um. Eu não vi o outro, cara. Eu não vi o outro. Juro que eu não vi. Eu também não vi. Eu achei que era o agachado, o caído, pô. Nossa, que salve. Eu vou deitar com o meu pequeno, né, Nárcio? Não, não. Eu vou deitar com o meu pequeno. Bora, saideira. Falou pra vocês. Valeu, valeu. É nóis. Não, não. Eu vou vazar, vou vazar já. Na hora de dormir, já com o meu pezinho. Iézinho, Iézinho. Amanhã, quando eu voltar, amanhã tem a formatura da Crash Day. Quando eu voltar, não é cebolhado. Tá, irmão. Formatura é às oito. Eu vou competitivo agora. Beleza. Eu tenho que pegar um negócio aqui. Ah, 200 pontos. Não, eu quero pegar 300 pontos pra pegar os... Os cupons. Os cupons. Falou, galera. Um abraço. No grale. Essas granadas temporárias. O que eu pego, ela fica azul, hein. Aí também as isquinhas baratas é todas nas bostas, ó. Bicho. Eu vou me arriscar mesmo assim. Não vem nada. Eu vou pescar. Oi? Eu vou pescar. Pescar agora à noite? Exatamente. No jogo. Ah, no jogo. Falou. Valeu, valeu. Mas eu já tenho... O caçamba, só tem uma chave. O caçamba, só tem uma chave. Pensa em uma calça feia. Pensa em uma calça feia. A missão. O caçamba, vamos lá. Pensa em uma calça feia. O caçamba. É uma calça feia. Tensa em uma calça feia. Ande que tem uma calça feia. Obrigado. 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 Dá essa fé da porra. Vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado. Tem carro lá no outro lado. Carro branco. Vamos lá, vamos lá. Tenho, tenho. E isso, motorista. Esse mapa é bom jogar nas montanhas. Vamos ver o que tem aqui. Não vai ter ninguém não. Se você quer pegar aquele forço ali, ó. Esse ali é bonde, bonde ali, ó. Vai puxando que eu vou puxar de carro. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Devo que nos encontramos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ter cara que vai vir nesse bonde aí, não é nem pra você pegar esse bonde, senão vai levar fora da safe, não vai vir cara aí. Vocês viram o capacete, me avisem que o capacete tá ruim, virando o bonde ao invés de ninguém, que é bom, que dá pra ver tudo, ó, os caras vindo de paraquedas, eu acho, no avião. Esse cara vai cair pra caixa, não tem ninguém no avião não. Sultei moto, o bonde não, ó, bem longe o tiro. Ó, eu vi lá no 275, 275 lá aberto, bater o carro lá. Parca aí. Tá muito longe, mano. As armas atrapalhou ainda, tá tretão lá. Zero smoke. Próximo. Vamos lá. Vamos lá. Tem dois no drop ali, mano. Acertei dois lá, mó longe, velho. Tô meio costa. Tem cara o quê? Não drop? Pegaram daqui eles. Aí, vamos marcar esses caras que vão vir, galera. Do guys, ó. Já partiram? Falta pra sair, falta pra sair. Nossa, o verdinho tá lá do outro lado. Cadê os caras? Cadê os caras? Eu sou de carro pra esquerda, mano. Tô no cajá, pegaram o drop aqui, foi? Nossa, a galera vindo lá atrás, ó. Noitecinho. Muito longe, muito longe. Essa bala nem vai. Vai lá. Tem cara lá com o verde, lá com o verde. Tem no drop aí, verde. Tem cara aí com você. Nossa, como que o tiro não pega, mano? Pecou a verde. Tomou uma. Da árvore ali, tomou uma. Carro na rua. Tem cara aqui, ó. Na pedra. Cara, muito longe. Tá, atrás de você aí, o verde. Não sei. Passei aqui, vamos passei com o galera. Passei com o maçã. De lá, o verdinho já era, mano. O verdinho acabou lá. Ele vai tomar uma garra e os caras vão pegar ele. É, zona ativa. Vamos jogar com o nóis, né. E eu vou muito sozinho, mano. Tenha calma, homem. Tenha calma. O cara acosta aqui, mano. Vou tentar te ajudar aí, velho. Não, eu tô de boa. Essa pata laranja é daqui, hein? O gás não mata quando toca, não, pô. Ele mata... Gradativamente, pô. Vamos pegar o carro e vazar não? Vamos, 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 pega o carro aí O carro tá aí embaixo, vai vir, eu acho que o cara costa nossa, velho Agora é a vez do verdinho ajudar a nós Da curva, da curva, da curva O verdinho tem que ajudar a nós agora, não me ajudamos Tenha calma, porque tem gente atirando em mim, homem O carro sobe Tá, pega cá, pega cá O cara não tá em cima da C, verde Busca nós aqui o verde, amarelo Pega nós, vamos embora galera, deixa eu dirigir, deixa eu dirigir Tem carro à esquerda Vem com nós, vermelho Juntar lá com o verde lá Não tinha outro piloto não Eita, tem cara da WM Vamos lá ajudar ele Segura, verde, segura Caiu os dois, já caiu, já caiu Ele estava trocando tiro com outro cara Desumiu, desumiu, desumiu O cara não deixou nem foco O cara é birico Tem quase já da WM, eu acho que esse cara que se matou Não, a WM tá pra esquerda, pra direita Não tá, não Não tá, não Caramba, cadê o outro lúter, velho Ok Dá pra ir lá, aí? Tá sim Tô dando uma volta pra ver se tem cara que vai vir em cima Caramba, tem costa lá ainda Acho que são dois ou três A costa nossa não tem ninguém, não Tá segura Ei, tem, 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 tem F***, f*** Vou fazer bang Vira a costa Ah, não, véi Ai, tome Nossa, foi bonita essa Essa foi bonita Tirei um isquiclope Ó, tem duas motos pra levar a dar, que é coisa A costa não tem mais Deixa eu dar uma luteada aqui agora 110 tinha, mano Tinha dois Pô, vocês que fizeram essa esmove? Não Não tem cara chegando Vai sim Limparam o birico aqui, oi Olha nas casas ali, ó Na minha marcação verde, tem gente lá Pegaram o birico Tem um morro Tem cara na esquerda, hein Tem um birico aqui, ó Nesse aqui, ó Que eu tô A da Blanca silenciada aí, ó Esse tapu esquerdo, tá lá embaixo Tem um morro aqui da frente, um morro aqui da frente Na minha marcação Tá certo Tá certo Tô apertando, ó Esse cara tá tudo pro drop Não tem pegar esses caras do direito, então Esse aí foi os caras que tava trocando tiro comigo lá, lá atrás Se pegar esse morro aqui, dá bom Mas eu acho que tem cara nesse morro aqui Tem um pé herói O Daco, ele tá na negativa Não consigo pegar esse cara Vem embora, vem embora Tu tá sozinho Cadê os seis? Tem que pegar esse cara, tá rushando lá Acho que ali não tem mais não, velho Eu acho que tem um cara aqui Que tem smoke aqui Um pouquinho Deitado aqui no mato Perto da pedra Pode que eu não tenho perigo Deixa eu finalizar não O boot book tá sozinho Eu tô atrás da árvore aqui Não acho que dá tempo de chegar não, pô Tá doido Vou tentar ajudar o Cisca Nossa, o cara vai matar também Tá miado, tá miado, mano Boa, boa Rela ele, rela ele Que eu dou já cover aqui É só os caras de baixo agora, então A gente me full lá Os caras tá cheio de hidrópole Eles, ó lá Parece uma mocha Tem mais um aqui na direita, cara Tem um aqui na direita Porque eu fui dar Aí, ó Tá dando tiro mesmo É, um aqui Dois aqui na direita E um na esquerda O bicho tava deitado mesmo assim, ó Por isso que eu não vi Quando eu vi Já tava saindo o fogo da água Ele tá aqui embaixo, ó Ele já tomou uma já Dá conta desses caras aí Nossa, que bala Meu Deus Pegou de baixo? Peguei, peguei lá do pingo de vocês, velho Falou, jura? Meu Deus E tem esse cara só ali, velho Ele tem que sair da beira da praia De onde ele tá Os caras que vai dar trabalho pra nós É os caras que eu deubei lá, velho Eles tá tudo com a WM Eles tá pro drop, mano Esse solo aí vai ajudar a nós, acho Eles tão me detetando negativo E lá é safe ainda Ah, eles pegaram o carro lá, ó Ele vai puxar pra cá Puxou, puxou aqui, galera Puxou, tá comigo Esse tá com arma boa, hein Cuidado Não fica no aberto, não Vai vir o cara à costa agora, viu Não sei se é 3 ali Vou ter que ficar de olho no cara à costa Não sei se segura aí O cara quase vai querer subir O cara quase sumi O cara quase sumi Tem dois, tem dois ali O B1 Tá na... Tá na... Tá na... Tá na árvore... Na árvore vermelho 2 Na tua direita Vai, pode puxar vermelho, confia, confia Tá relando A gente pode dar espaço não, velho Segunda vez que derrubou Mas pra direita, velho Nossa... Eu tinha que ter ruxado, velho Tinha que ter ruxado, velho Tá em um no chão E dois em pé, mano E o cara que você tá levantando É o cara da grossa Então, já era Tá na pedra... Na pedra... Na pedra... Tá na pedra... Brawl... Só tem um agora... Que hora aí... Vigi Maria, já é 11h40, já é onde? Tem que sair... Ah, falta eu quebrar a janela... Vou entrar só pra fazer isso... Eu acho que eu vou adormir-se... Agora... Um... Um... É... Tem que sair depois... Ta, vamos lá... Aí... Tá...